Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Sename Sabino, ratou a declaração, men, a foi nação do malo, rocefe, estado, juje, ramo, zorta, quinta, men, relaciona a capacidade de membro do governo Fonsira, nebemakseiba, ucum, e a governo da Siam. Tiro Mariano Sename Sabino, nação Timor-Leste, precisa, ema, e a capacidade, na experiência Barak, Macbatur, e a governo, atubei lejalo gestão dia, rodilou e progresso do desenvolvimento, nebem dia, para o povo, na nação. Membro do governo, tem que ir a boa trua. Pronto, mérito, não é o açúcar, dentro da universidade, ou não é a psd, não é o mestre. Mérito, não é a capacidade, não é o conhecimento, não é o que tem sempre, aposta para o estado, e não é o que tem sempre, não é o que tem sempre. Mas, não é o assunto, depois, não é o que tem sempre. E tem que ir a surda, vai ir quando o partido vencedor, e depois, quando o coligação, vai, vai, não é o que tem sempre. E depois, vai, 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 mas não é o assunto, não é o tempo agora. A senhora me atutam, e o processo de libertação para o povo, se o estado tem a responsabilidade, e a qualidade de ele, não é o serviço para o povo. Precisa, não é o político, é o político, mas é o que tem vontade. Vontade tem que, uma casa, bot, o comitimento tem que, uma casa, também já, 24 anos, é o processo de libertação para o povo, e que, é o que tem que, a casa, currisa, se ainda, durante, a falta, a dia, é o que tem que, mas, é o que tem que, desde o tempo todo, para o povo, envolver a governança. Doutor, o Partido Democrático, é o resultado final, o NBSE anunciou, que o Tribunal Recurso, não pronto, ou o que o partido vencedor, que, o debate assumir na área e a governança. João Bosco Dias, bem-vindo, sim, Mênis, GMN. Amém.